Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Campo à Mesa do Sebrae Paraná. Antes de começar aqui, eu não posso deixar também de registrar duas coisas, né, gente? Hoje é dia 15 de outubro, dia dos nossos queridos professores e também o Dia Internacional da Mulher Rural. Sabiam disso? Isso é bacana, tem que ser comemorado, né? Bom, gente, referente à proposta aí do Campo à Mesa, essa proposta foi elaborada para quem gosta de produtos diferenciados, seja o empreendedor de alimentos e bebidas ou o consumidor curioso, que adora conhecer e saborear o que o Paraná tem de melhor. Já tivemos um ciclo muito interessante falando sobre panificação, considerando toda a cadeia produtiva, ou seja, do grão de trigo aos pães assinados por padeiros artesãos do Paraná. Outro produto adorado pelos brasileiros e presentes nos momentos mais produtivos e criativos, também já foi assunto em nossas lives. Os cafés especiais, abordando seus aromas e sabores diferenciados, considerando as características de diferentes territórios, em especial, o nosso café do Norte Pioneiro, do Paraná. A relação com os produtores, cafeterias, baristas e diferencial, quando chega a xícara do consumidor. Também tivemos a oportunidade de conhecer as ostras do Paraná, consideradas por especialistas uma das melhores do mundo. Nosso Paraná é muito rico em sabores. E hoje é dia de conhecermos um pouco mais da carne vermelha, mais magra e mais consumida no mundo. Estamos falando da carne de cabrito e também de ovelha. E é justamente que nós vamos estar falando aí com os diretores aí da Caprivir. Teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da Ovinocultura, que é referência em um território do Paraná, o nosso território Canto Quiriguaçu. Bom, pessoal, eu que sou consultor do SEBRAE, Edson Braga, sou aqui da SEBRAE Cascavel, Regional Oeste. Tenho o privilégio hoje de estar conversando com esses diretores da Caprivir, que daqui a pouco eles vão se apresentar também. E é um privilégio muito grande. A gente sabe a luta, o esforço que eles têm para poder ter sempre em evidência e estar no mercado com os cabritos e ovinos aí da Caprivir, do território Canto Quiriguaçu. Nesse caso, para falar com muita propriedade e vivência desse assunto, apresenta a vocês nossos convidados para a Lada Especiais. Nascido e criado no território Canto Quiriguaçu, une sua formação em tecnologia e informação, comunicação social e jornalismo com a criação de Caprinos e Ovinos. Atua como assessor de comunicação da Prefeitura de Virmão. Atualmente é membro da diretoria da cooperativa Caprivir e presidente da Associação de Criadores Caprinos e Ovinos de Virmão e região. Estou falando de William Clay Bachak. William, é com você, meu amigo. Olá, Edson. Olá a todos os participantes. Parabéns a todos que estão participando aqui do programa do Campo à Mesa. E para nós é uma satisfação poder levar um pouco mais de conhecimento nesse ramo, nessa criação de Caprinos e Ovinos que mais crescem, não só no território da Cantuga e do Iguaçu, não só no estado do Paraná, mas em todo o Brasil. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade. Em nome dos Edsos, da Lucy, a gente agradece ao Sebrae Paraná por esse brilhante trabalho aí. Tá ok? Obrigado, Ilha. Obrigado mesmo, viu? Já voltamos a bater o nosso papo aí, tá bom, Ilha? Contamos também com a participação de mais um filho da Cantuca e Iguaçu. Ele é natural de Virmão, técnico agropecuário, com formação em gestão pública e de agronegócio, que nesse bate-papo compartilhará sua trajetória, histórias do território e experiências com a cultura, como eventos gastronômicos locais que tiveram como protagonistas os Caprinos em diferentes pratos. Estou falando do nosso amigo Wilson Antônio Busquerewicz. Wilson, é com você. Esses nomes de polaco é complicado, né, Rago? Boa tarde a todos. Não é fácil, fiquei treinando a manhã toda, cara. O nome de polonês é complicado, mas é uma brincadeira. É um prazer nosso estar participando dessa live aí com o Sebrae, com você, com os Edson aí, né, e com a Lucy. E agradecemos essa oportunidade, que é a primeira vez que nós estamos fazendo um trabalho desse aqui, juntamente com vocês, né, tivemos outros trabalhos junto com o Sebrae, mas nessa live é a primeira vez. E vamos contar um pouco da nossa história gastronômica aqui do nosso município de Vermont e do programa, quando nós iniciamos aqui, como que aconteceu e como que nós fomos conquistando o mercado e fazendo com que a nossa população criasse o hábito de consumo da carne de caprino e o vino. E quando nós começamos, não tinha esse hábito de consumo e hoje já está consagrada aí e faz parte das nossas festividades do município e vai para toda a região e para todos os sábados. Obrigado, amigo Wilson. O Wilson, né, que eu acredito que todos aí conhecem da região, mas o Wilson é o secretário da Agricultura de Vermont e é presidente da cooperativa Caprivir. Wilson, seja bem-vindo, tanto você quanto o William, né, que é presidente da associação. Muito obrigado aí por aceitar esse convite, né, para a gente poder divulgar realmente essas carnes maravilhosas aí de cabritos e ovinos da Caprivir, tá? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu até peço a gentileza a Lucy, né, que está nos apoiando, nós vamos passar um vídeo da Caprivir, não é isso, William? É um vídeo aí que vai falar e mostrar bem, né, o que que é o que nós vamos estar conversando, esse bate-papo. Lucy, se você puder fazer isso, eu agradeço, tá? Pode colocar o vídeo. Fundado em 2005, a Caprivir, Associação dos Criadores de Caprinos de Vermont e região, surgiu devido à necessidade de agregar renda e um novo ramo de atividade para as pequenas propriedades do município. Conhecidos pela sua rusticidade, fertilidade e facilidade para consumir grande variedade de alimentos, os Caprinos Boer são capazes de se adaptarem a diferentes condições de clima, solo e vegetação. No início de sua fundação, a Caprivir contava com apenas 10 sócios e 150 matrizes. Hoje, a associação conta com 31 sócios, 2.200 matrizes e a referência não somente no estado do Paraná, mas conhecida pela sua genética Boer e pela rica gastronomia em vários cantos do país. A Caprivir proporciona aos associados acompanhamento técnico na organização dos produtores, na produção de animais, manejo, fertilidade, sanidade, alimentação, comercialização e incentivo ao consumo de carne caprina por meio do jantar típico à base de carne de cabrito com mais de 10 pratos, além, é claro, da utilização do couro para o artesanato e produtos industrializados. Graças ao apoio do governo do estado por meio do IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná e do município, os associados recebem 5 matrizes fêmeas e um macho, ambos P.O., para o melhoramento genético, na qual os associados repassam após 24 meses novos caprinos para novos associados. Durante esses 12 anos, muitas parcerias já foram concretizadas, entre elas, SENAR, SEAB, EMATER, IAPAR, SEBRAEM, Prefeitura Municipal de Virmonde, Associação da Cantuque de Iguaçu, Lagos e Colinas, Banco do Brasil, CICRED, Cressol e Frigoríficos. Em 2017, a Caprivir, por meio do governo municipal, cadastrou via governo do estado o projeto para implantar a unidade de cortes especiais de caprinos e ovinos, e já garantiu o terreno por meio do comodato com a Prefeitura, uma área de 600 metros quadrados, além do convênio para a aquisição do veículo refrigerado para o transporte de carne de caprino e ovino. Esta é a Caprivir, Associação dos Criadores de Caprinos de Virmonde e Região, que cada vez mais abre espaço para novos associados, expande o consumo e a comercialização de um produto direto de incentivo ao pequeno produtor rural. Muito bom, gente. Parabéns, William. Parabéns, Wilson, pelo vídeo institucional, onde faz um resumo de todo o nosso bate-papo de hoje. Mas parabéns pelo belo trabalho de vocês aí na Caprivir. Bom, gente, esse é um bate-papo com todos que estão nos acompanhando. Vocês vão poder fazer perguntas e observações o tempo todo. A interação de vocês pelo chat que nós temos, aqui vocês podem fazer suas perguntas aqui pelo chat. Não vamos deixar de responder nenhuma pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida que tiver. Estamos aqui tanto com o William, como com o Wilson, para a gente poder responder da melhor forma para vocês. Então, use o chat, que é muito importante. Não deixe de participar. A participação de vocês é o que faz realmente ser um grande evento que nós temos hoje. Bom, para começar, William, eu vou começar com você. Eu queria saber de você, William, quais os motivos, né? E assim, viu, Wilson, se puder também querer colaborar com alguma coisa, quando eu faço a pergunta com o William, fica à vontade também. Então, bate-papo, tá? Tá bom. Quais os motivos que tornam a Cantu-Qiriguaçu como referência para a produção de ovinos e caprinos? Bom, a primeira coisa, então, é quanto ao nosso território da Cantu-Qiriguaçu, que é um território abençoado pelo seu clima, pela sua vegetação. E a gente explicou trabalhar com algumas raças, né? Quanto aos caprinos, a raça Buer, isso é um estudo que já vem há tempos, como vocês conseguiram ver no vídeo institucional, a caprinira, ela também desde 2005. Então, esse ano, ela completou 15 anos. William, William, desculpa, só ficou muito baixo o teu som. Se puder, de repente, dar uma aumentada, chegar mais próximo, dá desculpa. Vamos conferir aí. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Vai lá. Vamos segurar aqui perto, né? Isso. Então, como eu falei, a Caprivir, ela iniciou em 2005 suas atividades. Este ano, ela completa 15 anos. E essa escolha é referente ao nosso clima, à nossa vegetação da Cantu-Qiriguaçu, que tem e traz esse diferencial. E esse diferencial é voltado no animal, no acabamento, na carne. e esse diferencial da qualidade entre as demais raças e lugares no nosso país. Está dando um delay, hein? Eu estou ouvindo. Está tranquilo, Edson? Oi, William. Eu acho que o teu fone do celular está fechado. Está fechado. É o fone do celular, William. Dá uma olhadinha. Vamos conferir. Ok. Agora sim, né? Ah, agora sim, cara. Nossa, melhorou muito. Pode. Fica à vontade. Pode começar. Vai lá, cara. Tchau. Estava captando pelo do Wilson, hein? Então, vamos só dar uma baixada aqui agora. Faço a pergunta novamente. Isso. Melhorou? Está tranquilo? Melhorou. Melhorou. Eu vou fazer a pergunta novamente, tá bom? Para a gente não perder nada. Tá, cara? Vamos lá. Quais os motivos que tornam a Cantu-Qiriguaçu como referência para a produção de ovinos e caprinos? Essa foi a pergunta. Então, um dos principais é quanto à nossa terra abençoada aqui da Cantu, que é quanto ao clima e vegetação, né? É um lugar que a gente chega a menos 4, menos 7 graus no inverno e no verão as temperaturas chegam até 30 graus, né, Luiz? 30, 38. E com isso contribui quanto à alimentação dos animais que tornam uma carne diferenciada das demais regiões, né? Hoje a gente trabalha com raças específicas. Então, como a gente diz, a caprivile não começou agora. Ela já vem desde 2005. Esse ano ela comemorou 15 anos de fundação. Eu digo que estes últimos 3, 4 anos é um dos melhores momentos que a caprivir, ela vive. Seja em conquistas, seja em parcerias e que traz esse diferencial e torna a caprivir referência não só na nossa Cantu-Qiriguaçu, não só no estado do Paraná, mas para demais estados que sempre vem procurando diariamente, além das nossas atividades, a gente atende novos interessados que querem conhecer esse novo mercado, essa nova criação que cresce a todo momento. As raças que eu comentei, então, os caprinos, o foco nosso é os buer. Atrás do Wilson ali tem um cartaz, então, com uma bichana ali que os caprinos são da raça buer. Um perdido meu está aqui atrás, do lado de cá, né? Então, a gente trabalha com animais puros, P.O.S. E também a maioria dos produtores trabalham com caprinos e ovinos. Os ovinos, a gente tem os dorper e santa e nês, que é um cruzamento de animais mais enxutos, com mais rusticidade e o diferencial das demais regiões que trabalham com o Texel, Ilha de France, nós focamos na Santa Inês e no Dorper, que vai ter um cruzamento que vai ter mais rendimento de carcaça. A gente consegue tirar as crias em dois anos, nós conseguimos tirar três crias. E outras raças trabalhadas em outras regiões, elas têm uma cria por ano. Então, acho que a gente acaba saindo no lucro, na qualidade e no diferencial da carne, né? Acho que o Wilson pode complementar mais alguma coisa aí. Nós estamos na região da Cantu e nós somos considerados uma região de agricultura familiar. Então, essa atividade da ouvida do caprinocultura vem de encontro com essas famílias porque são pequenas áreas de terras. Então, o produtor opta em uma atividade que ele consiga tirar uma renda e sustentar a sua família lá da melhor forma possível. Onde nós estamos localizados, em Vermont, nossos terras têm uma negridade muito alta. Então, esses morros são aproveitados como pastagem e é utilizados por cabrito, por ovino e eles se saem muito bem. Complementando também, então, a gente está com a bacia leiteira e quem diz outro, o município de Vermont é uma das suas maiores atividades também é o leite, mas a gente diz assim que onde tem um boi de corte ou uma vaca leiteira a gente consegue colocar 14 cabritos nesse lugar ali que vai estar comendo o alimento de uma vaca ou de um boi. Então, a gente consegue colocar 18 animais nossos no lugar de um. E com certeza é uma renda para o pequeno produtor rural e uma renda rápida porque os nossos animais a gente tem um padrão de qualidade um padrão de peso também. Então, por exemplo, os caprinos alguns falam porque o animal é mais devagar. Se a gente for brincar ele é preguiçoso o cabrito. Então, o cabrito se alimenta e geralmente eu vi os que me corrijam mas para o abate é em torno de até 7 meses. A ovelha o ovinho o borreguinho tem vezes que a gente consegue abater até com 90 dias. Mas a gente brinca que o cordeiro a ovelha é igual um cavalo come dia e noite. Então, por isso que ele vem mais rápido mais quanto alimentação ele come mais tem mais custo. o cabrito ele demora um pouco mais para o abate mas eu digo que ele é vadiu ele come um pouco e vai dormir. Então, se for colocar na balança eu digo que é meio por meio. O caprino come menos demora um pouco mais a ovelha come mais e vem mais rápido então para o abate. O Wilson pode complementar e falar se eu estou mentindo aí. Nossos animais são todos criados a pasto as matrizes as mães vão a pasto até por questão de manejo passagem contacionada e os filhotes ficam confinados quando eles recebem uma complementação no coxo e eles só vão sair da instalação quando vão para o abate. Então, aquilo que o Wilson falou é o ganho de peso de um cordeiro de 4, 5 meses saindo para o abate um peso bom de 45 quilos e o cabrito vai de 4 até 7 meses de idade depende do manejo do produtor mas em média é 5, 6 meses ele está pronto para lá. muito bom William muito bom Wilson até assim gente eu vou repetir quem tiver alguma pergunta use o chat também pode abrir o seu microfone também e fazer a pergunta nós vamos estar trabalhando aqui por bloco então fiquem à vontade isso é um bate-papo até para começar Wilson e William vocês falaram da raça Boer vocês chegaram à conclusão uma melhor carcaça enfim isso foi feito todo um trabalho uma pesquisa como que vocês chegaram à conclusão da raça Boer ser a melhor na época quando nós começamos o governo do estado através do IAPAR de Pato Branco a Secretaria da Agricultura do estado do Paraná através do Baena que o governo lançou o programa de caprinhos do estado e junto com isso nós também começamos no município de Vermont e eles foram desenvolvendo e a gente também pesquisando as duas raças para a carne seria a Boer e o Angolubiano até aqui nossos produtores tinha produtores que trabalhavam com o Angolubiano que é a Blue Beltidão ele era tanto para a leite como para a carne e daí com o passar do tempo a gente foi notando que o Boer tinha essa característica de ele ser muito mais precoce e vir muito mais dar muito mais rendimento que as outras raças e o próprio IAPAR de Pato Branco tem a pesquisa em cima e trabalhar com a raça Boer e nós fixamos na raça Boer muito bom Wilson muito bom e vocês falaram também essa diversidade a importância de repente dentro da agricultura familiar eu vejo como uma grande alternativa aonde você cria aí de repente um boi de corte né William você cria aí sete ou oito cabeças de cabrito então não deixa de ser uma grande alternativa para a agricultura familiar parabéns mesmo porque as informações que vocês trazem vem agregar muito um que nós temos muito forte no nosso território Canto Griguaçu que é a agricultura familiar bacana gente William gostaria de falar mais alguma coisa? tem pessoas assim que visitam as propriedades e também saem bem louco para investir vou começar a criar cabrito vou criar ovelha e assim foi comigo eu faz alguns anos que estou participando junto com a Caprivir mas produzindo mesmo perto de uns três anos mas foi culpa do Wilson e dos demais membros não pode esquecer do Nelson também que foi o presidente anterior da associação Caprivir e foi por se encantar pelos animais que eu iniciei a atividade mas é bom deixar ciente que não é você ter os animais lá e o lucro já vem então tudo você tem que começar organizando a propriedade fechar porque todo mundo fala que cabrito pula cerca que come os arvoredo então primeira coisa você tem uma estrutura mas antes da estrutura é você ter a comida alimentação a boia para os animais a gente brinca que cabrito só pula cerca se não tiver comida dentro do cercado e é verdade se você deixa em um piquete seja ovelha ou seja cabrito a gente faz a rotatividade do pasto fica até no máximo três dias por piquete mas se o pasto baixou não tem cerca elétrica ou cerca de segura ele vai procurar alimentação então o que eu falei esse encantamento vou começar a trabalhar com eles lembre que você vai ter um investimento em estrutura vai ter um investimento em animais primeiro você tem que estudar as raças ver valores porque existe um diferencial de valor também e esse lucro vai vir a partir do segundo terceiro ano então não é porque eu vou começar agora e já vou ficar rico então tudo vem gradativamente muito bom William muito bom mesmo parabéns para você e o Wilson temos uma pergunta aqui veio da Gabriela Gabriela muito obrigado por fazer a pergunta a Gabriela quer saber se vocês utilizam algum aplicativo de gestão para a produção de ovinos e caprinos na propriedade a gente tem um material desenvolvido pelo antigo EMATER junto com a Secretaria da Agricultura aqui do município que o Wilson é o secretário então existe a planilha manual onde você tem os pesos nasceu o borreguinho lá você já tem a balancinha e já vai colocar lá existe a planilha de cobertura de cobertura controle dos lançamentos isso então material completo só que na caneta para quem é difícil e a gente tem parceiros a gente teve o lançamento aqui em Virmonde até a gente tem aqui o encontro de criadores de caprinos e ovinos de Virmonde região que é um evento que se tornou referência e nós tivemos o lançamento do sistema Ovinos que é um sistema online pelo celular ele tem uma parte gratuita e para quem quer algo mais avançado e a parte de genética alguns dados rastreabilidade também ele tem um custo a gente depois pode estar disponibilizando esses contatos também e também essa planilha manual que não tem custo algum o sistema Ovinos desenvolvido aqui em Palmeirinha perto Palmeira perto de Ponta Grossa fala da rastreabilidade ou seja todos os animais eles recebem um brinco quando nascem mas nesse sistema é gerado um QR Code então desde o nascimento que é lançado no sistema até o abate então se eu for lá no mercado vai estar lá o pernil embalado vai ter o QR Code o consumidor final vai focar o celular e ali vai ter as informações da qual cabanha que ele nasceu nasceu com quantos quilos filho qual tipo de alimentação que ele recebeu então é um sistema bem completo que é a evolução da tecnologia bacana William obrigado pela resposta obrigado a Gabriela novamente pela pergunta bom para a gente poder dar sequência eu vou fazer uma pergunta para o Wilson também quais as características dessa carne nobre o que o consumidor pode perceber ao consumi-la e além da carne existem outros produtos do segmento que são comercializados pelos produtores locais é assim Braga a carne do Cabrito Buer porque o que nós temos assim das pessoas que criavam antigamente há vários anos atrás que era uma carne seca que não tinha sabor que você fazia um churrasco ia secar a carne lá na brasa e o Buer tem entre meio da carne do pernil se você pegar vai observar ele tem uma porcentagem de gordura nesse pernil pernil paleta então esse é o diferencial da carne Buer né o vírus nem se fala já tem uma cobertura natural de gordura o caprino principalmente que o pessoal conhecia que era a carne magra vamos dizer assim a carne magra do cabrito é a parte do colesterol porque é a melhor carne que existe pra você estar consumindo pra não ter o colesterol ruim então você pode comer a gordura do cabrito que não vai te fazer mal algum pro teu coração né bom essa é uma é um diferencial da carne de caprins Buer legal muito bom Wilson a outra pergunta na verdade ela veio junto além da carne existem outros produtos do segmento por exemplo além da carne é comercializado outros tipos de produtos referentes aos caprinhos ou ovinos que vocês já estão comercializando além da carne hoje nós só estamos comercializando igual você falou do início nós estamos vendendo animais vivos vai pra Curitiba vai pro estado de Santa Catarina e vai animais abatidos que é a carcaça que nós entregamos fizemos já trabalho com a Universidade Federal de Francisco Beltrão pra nós estar trabalhando com hambúrguer e com o salame a linguiça dos animais de descarte o que é um animal de descarte ele é um animal que já passou vamos dizer assim da vida reprodutiva é um animal saudável gordo né e abatido e é feito essa questão de embutido o próprio hambúrguer né agora na nossa sala de corte nós estamos com o projeto pronto e está aprovado o serviço de pressão estadual o CIT vai ter todos esses subprodutos que nós vamos estar podendo fabricar nessa sala de cortes então isso vai ser para 2021 igual foi comentado no início então é uma agregação de valor porque hoje nós vamos vender um animal de descarte um exemplo que eu vou dar para você 5 a 6 reais no quilo e você pode estar vendendo essa carne transformada em vamos dizer assim 40 a 50 reais no quilo legal é porque na situação que está hoje né porque assim poderia de repente assim quando vocês falam da carcaça nós estamos vendendo por exemplo outro produto a lã ouro alguma coisa disso isso não está ainda sendo comercializado né legal muito bom gente bacana obrigado tá Wilson pela resposta nós temos mais uma pergunta aqui tá para vocês que foi feita pelo Flávio obrigado viu Flávio por enviar aí a pergunta para nós a pergunta do Flávio é qual está sendo a média de ganho de peso diário dos cabritos confinados e qual o peso ideal que o mercado está pedindo né então ele fez duas perguntas mas relacionado aos cabritos peso depende muito do qual tipo de mercado que você vai trabalhar por exemplo o mercado de Curitiba que nós entregamos animais em pé o pessoal cabrito ele quer trabalhar com 10 a 12 quilos de carcaça então são animais jovens são animais leves porque o pessoal tem que fazer pratos pequenos né tem depende da churrascaria já pede animais mais vamos dizer assim mais pesados com 18 até 21 quilos de carcaça carcaça que a gente fala é um animal cordado ao meio né é a prancha que nós estamos falando então existe esse diferencial aí por exemplo os iguaçu que nós estavam vendendo e levando animais lá eles preferem animais de 20 a 25 quilos de carcaça então animais pesados carcaças mais grandes então depende do mercado consumidor legal Wilson William gostaria de complementar o Tiago Wilson passar quanto ao ganho de peso também o ganho vai depender de cada propriedade e da alimentação também como a gente já falou no início os nossos animais filhotes são fechados a gente não solta a pasto nós desenvolvemos junto com uma equipe uma ração diferenciada porque trazer a economia para dentro da propriedade existem rações para você comprar mas o custo é alto então a gente tem uma fórmula utilizando farelo de soja utilizando a quireira que é o derivado do milho e aí tem o núcleo e aí a gente tem esse ganho nutricional eu não sei se o Wilson consegue passar a média de peso dos animais dele pelo menos varia de um animal para outro principalmente o caprinos mas ele depois de desmamado quando ele acostumou com o trato ele vai até agregar 150 250 gramas 280 gramas por dia uma alimentação dessa balanceada igual o William falou que comentou então varia muito do produtor para o produtor muito bom Wilson muito bom William bom Flávio obrigado viu Flávio novamente pela pergunta e obrigado William e Wilson por responder bom gente vamos dar sequência de novo eu falo quem tiver suas perguntas coloque no chat por gentileza e nós vamos passando as perguntas para o Wilson e para o William bom a pergunta para os dois agora para a gente continuar o nosso bate-papo gostaria de saber de vocês quais são os principais fatores para o sucesso e o desenvolvimento da ovinocaprina cultura para Cantu Quiriguaçu e também que vocês falassem um pouquinho os erros que serviram de aprendizado nessa trajetória que a gente sabe que não é de hoje né Wilson já é uma caminhada longa beleza eu acho que o sucesso vem depois dos erros né Wilson vou deixar com o Wilson que é errando que se aprende e depois de sanar esses erros é que vem o sucesso né Wilson com certeza eu acho que o sucesso Braga é um conjunto né de fatores né seja ele na questão de produção lá na propriedade ou seja ela de de o só acho que está opa será que já já dou um help ali opa já voltou já voltou pode continuar viu então a questão de sucesso acho que tem muito a ver né a questão da produção dos produtores está ciente aquilo que o William comentou no início né você você está trabalhando e não esperar aquele resultado já no primeiro ano porque atividade rural seja ela na agropecuária o que for menos de 3 anos você não tem uma rentabilidade e vai dar um retorno quando nós começamos aqui nós começamos em 28 produtores desses 28 produtores restou 10 10 produtores que encararam junto com nós porque nós não tinha o mercado certo nós fomos produzir nós não tinha profissionais na área que conhecessem da atividade porque hoje você fala em questão de sanidade questão de verminose é um dos problemas em caminho e nós tivemos que descobrir trabalhando né eu sempre comentava com o Nelson Vargas que foi o nosso presidente antes de nós o próprio o outro que passaram então nós servimos de escola para vários municípios da nossa região que começaram naquela época então teve muitos produtores nossos que começaram em 2005 e estão até hoje até que os produtores que começaram e pararam então o sucesso vai de cada um do desenvolvimento do produtor lá na propriedade só faço um teste e ver se voltou voltou não voltou outro fator que a gente tem junto com a associação a gente teve a necessidade de fundar a cooperativa para o negócio ganhar mais mais espaço e a busca de recursos também a gente diz que os nossos sócios são muito unidos a diretoria ela trabalha quase 24 horas e a gente não recebe nada para isso então a cooperativa ela foi fundada há um ano praticamente o Vilso hoje é presidente a gente sabe que toda cooperativa o presidente e demais tem um salário o Vilso hoje ainda é voluntário então é um trabalho voluntariado que a gente faz em prol dessa desse povo né dos criadores de Capri dos Vilos um outro fator além da união de todos a gente diz quanto aos setores públicos que é o poder legislativo e o executivo por que que eu falei que a Caprivir vive um dos melhores momentos hoje a gente tem um prefeito que apoia hoje até está chegando um caminhão zero quilômetro que a gente conseguiu junto a SEAB junto a prefeitura municipal junto a secretaria da agricultura então é um caminhão boiadeiro para a gente poder transportar os animais vivos né com isso a gente vai ganhar na logística a gente vai conseguir pagar mais para o produtor rural hoje nós temos equipamentos também graças a essas parcerias que foi comprado neste pacote de recurso ultrassom é o carro refrigerado que a gente consegue entregar as carcaças os animais abatidos em qualquer lugar e também a gente tem o terreno as margens da BR-277 e um recurso vou adiantar um pouco aqui Edson que é quase um milhão de reais que serão investidos às margens da BR-277 então nós teremos a nossa sala de cortes os cortes específicos os cortes nobres que serão embalados a vacos e ali a gente tem o centro de comercialização a Caprivir hoje cooperativa o foco é o pequeno produtor rural é a agricultura familiar e nesse centro de comercialização além de você ter as carnes os cortes novos embutidos os derivados a gente conseguiu agregar produtores rurais de outras formas o cara que lida com bonificação com arte-frute então tudo isso é mais renda para o pequeno produtor rural e fortalecimento da Capri legal William eu já vou aproveitar esse gancho então William depois as pessoas eu tenho mais uma pergunta aqui ainda a respeito da alimentação mas antes dessa aqui eu quero dar uma continuidade até pegando esse último essa última fala tua porque seria uma a minha seguinte pergunta a fazer para vocês é o do futuro da Caprivir nós estamos falando agora a Caprivir ela vende o caprino o ovino vivo ou a carcaça e agora para 2021 que é o futuro ela está aí já tem o recurso já vai ter a unidade de cortes onde vão ter vários produtos com carnes de cabritos e ovinos eu gostaria se possível vocês me falassem quantos produtos vocês hoje já tem ou pensam em produzir com essa unidade de cortes pode responder e o outro produto que nós vamos ter vai ser pernil carré costela paleta hambúrguer os salanes então vai ser vários produtos que você vai estar agregando vai estar fazendo os cortes e com certeza lá na liberação do CIP do serviço de gestão estadual já está lá todos esses produtos que nós vamos poder estar trabalhando igual o William falou hoje nós já estamos comercializando a questão do art frut junto com a cooperativa para compra Paraná e a ideia nossa além do caprinos e ovinos é nesse centro de comercialização estar colocando todos esses produtos nos nossos sócios dos nossos agricultores para estar agregando valor não somente nessa atividade do caprino e ovinos que vai ser vários produtos mas ter essa linha aí é um mercado vamos dizer assim um mercado municipal e o agricultor para a minha árvore vai estar toda essa produção muito bom William é Wilson muito bom muito bom obrigado quando vocês falam dessa unidade ela vai ser construída paralelo a 277 dentro do município de Virmão o termo já foi comprado pela prefeitura municipal o projeto já foi feito a liberação via GAP serviço de expressão tudo já está certo é ao lado da BR-277 no município de Virmão vai ser as margens da BR-277 vai enxergar da BR-277 vai ser na marginal ao lado da BR-277 então vai ser um local bom para o turista para o pessoal para o viajante que passa milhões de pessoas aqui pela BR-277 e vai poder estar chegando aí vai estar podendo levar esse produto nosso para várias regiões do estado e fora do estado e o que é interessante salientar também é que a Cantuga de Iguaçu se eu não minto hoje está os 21 municípios participando então o centro de comercialização a sala de portes que vai ser construído as margens da BR-277 frente ao município de Virmão ela não é só para o município de Virmão então nós atendemos acho que muito mais do que os 21 municípios da Cantuga de Iguaçu e é para esses sócios o atendimento é para todos eles aquele que comercializa lá em Quedas de Iguaçu ele vai ser abatido vai ser comercializado aqui aqui será a nossa central então de venda e distribuição então a Caprivir ela não é só Virmão e sim vai além da Cantuga de Iguaçu dos 21 municípios Muito bom William muito bom isso é muito importante né cara que muitas vezes parece que se não deixa bem claro isso parece que é uma coisa de Virmão ele iniciou em Virmão mas é aberto para associar quem quiser até já teve até proposta né Wilson no passado de também fazer uma uma fusão ou trazer também o pessoal aqui de Cascavel que pudesse também estar indo junto com vocês está aberto isso é muito bacana a gente fica muito feliz eu acho que a atividade tem que se unir porque hoje não sei quem falou no início da live que o maior produtor hoje nosso se chama Uruguai e hoje é um grande entrave para nós aqui porque eles conseguem trazer animais com preço relativamente baixo não sei da qualidade não chega perto da qualidade do nosso produto mas isso atrapalha no ganho do produtor então todas as regiões no estado eu acho que tive que se unir na atividade para tentar barganhar mais esse mercado aí porque ainda o nosso produtor assim ó nós temos uma cooperativa nós temos associação conseguimos reunir uma produção mas essa produção é muito pouca para nós manter um mercado lá fora e garantir toda semana todo mês sabe então o nosso produtor tem que se unir mais falando de futuro falando de futuro ainda tu falou dentro da sala de cortes né então dentro do programa que o Sebrae teve quinta-feira sexta-feira que a gente participou né a gente teve o contato com um dos compradores que tem uma rede de mercado e a necessidade deles é de oito mil quilos do borrego por mês né então é importante a associação todos trabalhar junto esse negócio de ter o produtor lá e vender separado isso atrapalha sabe só que o que acontece muitas vezes o cara não consegue vender o picado que a gente fala o frigo galho né mata lá clandestino aí ele vai aumentando vai aumentando e não consegue despachar essa produção aí ele procura a associação ou a cooperativa então é importante estar dentro da associação ou da cooperativa para destinar esses animais vai dar força e a gente vai ter um mercado certo garantido e legalizado com a construção do centro de comercialização e a sala de cortes então a história vai mudar a valorização de preço vai melhorar ainda para o produtor hoje o preço varia de 25 a 34 quilo abatido mas se você for em um restaurante em Curitiba um carré com uma xicrazinha de arroz é vendido a 68 reais então o produtor está ganhando pouco e o atravessador ou alguém lá na frente está ganhando sei lá quantos por cento em cima da escosta do produtor então é importante essa união estar dentro da cooperativa dentro da associação para a gente ganhar mais força e ter uma quantidade fechada por mês após o início das atividades da obra da Caprivir a gente vai estar abrindo novamente para a inscrição de novos sócios na cooperativa e a gente terá um controle nas propriedades como a gente já falou do brinco que o animal recebe nós teremos o brinco o QR Code com a marca Caprivir nós temos um estatuto que o produtor ele pode fazer o que quiser com 10% de sua produção mas 90% é destinado à cooperativa com isso a gente terá um controle incorreto tem gente que fala de exportação por que vocês não exportam a gente não consegue nem abastecer o nosso mercado local se for ver então com isso a gente terá uma garantia tipo preciso de 8 mil quilos por mês com esse trabalho que a gente vai fazer a partir de 2021 a gente consegue garantir essa demanda e o fechamento muito bom esse futuro está próximo né cara isso é muito bom e assim se a gente for continuar aqui nós temos muita coisa a conversar mas sempre deixar claro o Sebrae também como um grande parceiro do que vocês precisarem nós vamos estar sempre de portas abertas para apoiar conforme a necessidade de vocês mas muito obrigado mesmo por estar falando desse futuro tão breve que a Caprivir tem né eu tenho que voltar um pouquinho a pergunta aqui que vem ainda a alimentação a conversão tá nós não podemos deixar nenhuma pergunta aqui sem resposta até quem mandou a pergunta para nós aqui foi o Edson Edson Bolles quando vocês estavam falando da parte de alimentação com essa alimentação balanceada qual é a taxa de conversão se agrega 150 200 gramas por dia quanto cada animal come por dia vocês poderiam nos responder isso poderia viu é assim é para você ter um controle é é você tem que fazer um acompanhamento e pesar esses animais é e com isso ele vai comer 3 até 3% do peso vivo então é muito fácil você faz esse cálculo você pesa ele você vai 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 alimentar 3% do peso vivo então é é bem tranquilo você fazer esse cálculo aí e funciona muito bem se você fazer mais que 3% do peso vivo ele vai estar vai estar sobrando a comida lá no coche e pode estar estragando então é prejudicado para o produtor muito bom Wilson muito obrigado obrigado viu Bollis pela pergunta obrigado Wilson pela resposta é o Júnior colocou aqui ó boa tarde parabéns pela organização do grupo sei que não é fácil realmente né Júnior obrigado viu Júnior é a gente precisa sempre desses apoios mesmo porque não é brincadeira né é o Flávio também fez uma pergunta aqui há algum fomento para incentivar mais produtores a entrarem na atividade a fim de aumentar essa oferta de cabritos ou cordeiros nós temos uma parceria com o Iapar de Pato Branco onde o produtor familiar que possui 15 matrizes cadastradas lá na Iapar é o que o William falou agora às vezes o produtor tem os animais na propriedade mas ele nunca cadastrou essa rebanho então não aparece porque às vezes o nosso índice lá pega caprinos e ovinos ele é muito baixo porque o produtor ainda não tem o hábito de cadastrar esses animais na Iapar então é uma regra do produtor estar cadastrado para ele poder estar recebendo reprodutores da raça Boer a um preço simbólico de 100 reais então ele vai pegar um animal PO que hoje no mercado vale de 2 a 4 mil reais por 100 reais então esse é um incentivo que o governo do estado dá nós aqui no município também em parceria com a Iapar nós tivemos já um centro de reprodução onde nós fazia isso com fêmeas e machos hoje nós não estamos fazendo mais isso porque o próprio Iapar faz essa essa questão do fomento de matrizes também o produtor pode adquirir 5 matrizes e entrega mais 5 daqui a 2 anos vamos dizer assim as filhas ele vai entregar para o produtor então nós já estamos fazendo esse giro faz eu acho mais de 10 anos aqui no município para aqueles que estão iniciando para começar na atividade porque às vezes a pessoa não tem acha que vai se adaptar com o animal então ele vai começar com 5 fêmeas vai indo ele vê que gosta do animal do manejo acha que vai dar certo a atividade daí ele vai em busca de adquirir mais animais hoje a gente faz os projetos via as agências financeiras que seria tanto o Banco do Cicredito o PSOL o Banco do Brasil tem linhas de créditos para você estar financiando atividade seja de pastos seja de animais reprodutores matriz enfim instalação o que você precisar hoje tem investimento nessa área porque quando nós começamos em 2005 ninguém conhecia a atividade e geralmente as agências financeiras não financiavam a atividade hoje o ProNAP tem uma leca de recurso que o produtor pode fazer lá para 8, 10 anos e lá no terceiro ano ele já tem renda suficiente para estar pagando esse investimento pode pegar uma carença de dois anos juros aí relativamente baixos de 4% mas tem essa esse fomento via o governo do estado via o IAPAR que todos o produtor podem estar se estando desde que ele seja agricultor familiar que tenha dado muito bom Nilson muito obrigado agradecer aí ao Flávio né pela pergunta o Flávio já está agradecendo aqui também obrigado Nilson gente alguém tem mais alguma pergunta fica à vontade nós já estamos chegando aí no final do nosso bate-papo se tiver mais alguma pergunta por favor tá é pessoal é uma riqueza de informações né realmente a gente fica a gente acha que conhece mas não conhece tanto quando a gente faz abre um bate-papo desse né daria aí pra gente falar muito tempo sobre o Vino Caprino Cultura até a minha pergunta eu queria fazer uma colocação da parte gastronômica opa Vils por favor vai lá posso pode a questão gastronômica nós começamos em 2007 por que que nós começamos a parte da gastronomia começamos inclusive em 2005 final de 2005 e em 2006 nós já tínhamos a produção e em 2007 nós tínhamos que vender esses animais vamos vender pra quê daí surgiu a ideia de nós fazer um um almoço uma janta com com esses pratos aí a base de carne cabrida e daí fomos atrás do pessoal e contratamos um chefe de cozinha na época de Curitiba que vem e ele nos treinou fizemos um curso de três dias onde os próprios produtores que produzem o Caprinos e o Vinos participaram desse treinamento e no final do terceiro dia nós conseguimos fazer os pratos a base de carne cabrida então naquela época nós fizemos o Cabrida atolado o Cabrida com manjoca fizemos o tomate rechado com carne cabrida fizemos a torta com carne de cabrida fizemos a costela assada pernil paleta fizemos o arroz cabriteiro então foi feito se eu não me engano mais de oito tipos de comidas todas na base de carne cabrida fizemos isso aí para nós vender 250 jantas o ovo do céu deu deu caio tivemos que sair do comércio pedir para o pessoal comprar vir jantar conosco para conseguirmos colocar 270 jantas no segundo ano nós vendemos tranquilamente sem esforço 550 jantas não vendemos mais porque não tem um local aqui um pavilhão que comportasse esse povo então com essas jantas com esses almoços foi criando esse acto e hoje se nós fazer para mil ou duas mil pessoas igual nós tivemos um encontro dos criadores que passou de mil pessoas a gente consegue trabalhar e o pessoal hoje conseguiu trabalhar essa questão gastronômica muito bem e o pessoal adora a carne cabrita e a carne de ovinhos então fomos num trabalho de formiguinha para conseguir essa gastronomia aqui em Vermont e na nossa região Wilson se eu não me engano está na 14ª edição é isso? 14ª vamos para 15ª décimo fizemos esse ano por questão do coronavírus isso eu tive o prazer de participar de três realmente quem não foi participe porque vale a pena vocês estão de parabéns mesmo muito bem lembrado Wilson vai lá William pode complementar depois da parte da alimentação como eu disse a Caprivilha ela vive um dos seus melhores tempos junto ao governo municipal junto com o prefeito Neymar Granowski junto com os nossos parceiros foi criado a Expovir então a Expovir a gente deu o nome de encontro de criadores de caprinos e ovinhos de virmão de região só que deu uma ciumeira a gente teve que dar uma mudada nesse nome mas então existe a Expovir dentro da Expovir até esse almoço à base de carne cabrita hoje a tarde tinha que era no mês de maio sempre a gente está trazendo para dentro da Expovir então a Expovir é uma feira tem a parte de tecnologia a parte da agricultura a parte de shows e um dos destaques que a gente tem além das capacitações que a gente tem voltado para o caprinho para o gado leiteiro a gente tem o dia da rural que é o último dia da Expovir as modalidades elas são resgates da agricultura do tempo de antigamente por exemplo vai estar uma carroça tem que puxar uma carroça coloca o bode em cima a tal da jorma que antigamente moía milho que tinha que girar arremessar espiga de milho no cesto descascar e o final é a pega do bode então é muito divertido atrai centenas de pessoas chega a faltar lugar esse ano a gente fica muito triste com esse negócio de pandemia que afetou não somente aqui mas o mundo inteiro cada vez a Expovir cresce e ganha mais apreciadores e dentro disso está a participação especial que é a Caprivir que seria junto com o governo municipal os fundadores da Expovir aqui do município de Virgonde Muito bom William Parabéns para a Caprivir e parabéns para o município que juntaram as duas coisas muito bom Bom gente vamos para o nosso final quero de coração agradecer a participação do William obrigado pelas informações aprendizado e troca de experiência William gostaria que você desse as suas considerações finais meu amigo Bom a gente agradece de coração ao Sebrae para não esquecer de ninguém a gente parabeniza a todos que tiveram até agora participando junto com nós aqui aquela rodada de negócios foi um negócio muito show ao final do questionário que a gente respondeu lá avaliando a gente recebeu o endereço o telefone de todos os fornecedores que tem interesse na carne final do capim então nessa parte a gente vai conseguir vender muito mais muito importante e a gente dá os parabéns por esse trabalho dinâmico que o Sebrae sempre vem fazendo em todos os municípios do estado do Paraná e fora do Paraná que abrange os demais Sebrae a gente convida então todos vocês em maio acontece isso no VIR acreditamos que em 2021 já tem a vacina e conseguimos se abraçar e estar juntos aí venham conhecer o município de Virmonde as propriedades estão abertas é só agendar a gente tem o prazer em apresentar e a gente agradece pela oportunidade de coração um grande abraço a todos e estamos juntos aí obrigado viu William obrigado estamos juntos viu cara pode ter certeza que pode contar conosco sempre muito obrigado mesmo pela tua parceria pela tua boa vontade toda vez que a gente entrou em contato fomos muito bem atendidos muito obrigado mesmo até complementando isso que você falou William André mandou aqui bacana em cima do que você falou pós pandemia poderiam fazer eventos para pessoas de outras regiões também conhecerem parabéns pessoal é isso mesmo obrigado André deixa eu ver aqui parabéns pelo vosso trabalho o Flávio está falando que maravilha muito boa essa conversa vocês estão de parabéns estão mesmo tá bacana gente bom Wilson eu também quero agradecer você foi um prazer enorme cara aprender aí com a sua trajetória né história experiência experiência eu quando eu cheguei né no território Cantu foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato eu sei da tua luta aí não é pequena né o William conheci depois mas a gente sabe que são pessoas que realmente tem uma garra tem uma vontade que as coisas aconteçam e está acontecendo parabéns então assim muito obrigado pela confiança pela parceria e por esse rico compartilhamento tá gostaria que você deixasse também suas considerações sinais Wilson primeiramente quero agradecer em especial você em nome de você todo o pessoal do SEBRAE porque igual você falou nós se conhecemos há muito tempo e com trabalho né eu sei que da tua dedicação no SEBRAE chegamos vários trabalhos juntos na região nossa aqui e agradecemos vocês que sempre estão olhando por nós essa questão você falando aí o William e eu pensando na primeira as vezes a pandemia se nós saber aproveitar isso é uma oportunidade para nós porque hoje o alcance que tem essa live com certeza nós vamos colher frutos muito bons lá na frente hoje estamos se cuidando não podemos fazer muita coisa que nós fazia mas está abrindo novas oportunidades para nós e essa oportunidade vocês estão dando para nós nós agradecemos e sempre nós estamos buscando parcerias muito obrigado mesmo pela pessoa que você é e continua sempre assim de todo a sua equilíbrio do cenário o Wilson muito obrigado pelas palavras isso é recíproco que a gente também tem toda essa consideração por vocês todo o território eu sempre falo que o território é um território muito rico sabe terras boas tem ótimas conquistas várias pessoas que querem fazer realmente a diferença no território e você e o William são pessoas dessa forma que eu estou dizendo obrigado pelas palavras e nós também estamos aí sempre agradecidos pela confiança e por sempre nos atender também quando a gente precisa obrigado Wilson obrigado William gente antes de encerrar aqui eu quero agradecer também a participação de todos vocês muito obrigado pela atenção nós estamos aí com uma hora e dez de live realmente parece que é muito mas não é a gente muitas vezes tem que correr um pouquinho eu quero dizer aqui até a Lucy colocou aqui para nós o Sebrae possui uma comunidade digital colaborativa vocês podem acessar tem o link ali o Comunidade Sebrae do Campo à Mesa então tem bastante coisa ali sobre a gastronomia das riquezas que nós temos em todo o nosso estado do Paraná então fique à vontade acessem comentem curtem porque vale a pena o que nós estamos vendo aqui hoje é uma coisa que a gente quer repetir por muitas vezes não é verdade? eu quero agradecer a Mabel que é a nossa coordenadora estadual do Sebrae que está nos dando toda essa oportunidade a Lucy que está aí nesse apoio grandioso com a Mabel muito obrigado realmente um serviço de admirar e tirar o chapéu que está sempre à disposição para nos ajudar e eu sei que ela dá o apoio em todo o estado então eu sei da grandeza obrigado ao Boles também que deu todo esse apoio para nós e a cada um dos participantes aqui nessa live de hoje muito obrigado Mabel quer deixar tua consideração final fica à vontade só para a gente encerrar estou muito feliz e parabéns meninos se puder chamar de meninos vocês são ótimos fiquei muito feliz quero vender aqui em todo o Paraná né Edson levar vocês para mostrar esse produto esse trabalho que vocês estão fazendo participem conosco o Selo Alimentos Paraná e outras coisas que o Sebrae tem para vocês aproveitem porque o Sebrae trabalha com esse fim para promover para ajudar para fazer vocês crescerem e estar aí cada vez melhor no mercado tá sucesso gostei muito estou muito feliz estava aqui conosco o Júnior acho que a professora Alda e o Júnior é lá daqui de Colombo que tem um grupo que também trabalha com covilus e se espelhando aí em vocês fico feliz muito obrigado por tudo uma boa noite um bom descanso para vocês obrigado gente fiquem com Deus muito obrigado pela atenção tá obrigado mesmo tchau 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 tchau